Quem quiser aventurar-se pelo gelo Ártico, poderá fazê-lo em 2020. Nesse ano, vai nascer um hotel de luxo no Polo Norte. Ofrecerá aos turistas um conjunto de ígulos, com paredes e tetos de vidro. Jane Honkanen, fundadora da agência responsável pelo projeto, sentiu que esta era a altura certa para apostar num hotel temporário no Polo Norte. O objetivo é permitir aos mais curiosos obterem respostas sobre o estado da natureza ártica e usufruírem da experiência de forma segura. Segundo o responsável, os hóspedes podem ser os melhores mensageiros no que toca a espalhar a palavra sobre o impacto das mudanças climáticas na região do Ártico. Em abril, poderá usufruir dos ígulos envidraçados com casa de banho e aquecimento. A iluminação garantida é de luxo, com as auroras boreais a brindarem os turistas com o cenário mais esplendoroso. Neste que será o hotel mais a norte do mundo, o turismo será totalmente sustentável e não prejudicial ao habitat que o acolhe. O valor não é para todas as carteiras. Três dias de estadia custam cerca de 95 mil euros por pessoa. Inclui voos entre territórios, refeições, segurança e guias especializados no gelo do Ártico e na vida selvagem. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto